Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer esse lindo avião aí feito de garrafa PET e esses dois aí estão disponíveis para venda, eu posso estar enviando ele para qualquer lugar do Brasil desde que o comprador arque com as despesas de envio e quem quiser estar adquirindo um molde para fazer esse avião em casa aí na descrição do vídeo eu vou deixar as instruções de como estar adquirindo o mesmo então se vocês tiverem alguma dúvida sobre o passo a passo, sobre o molde deixe um comentário aí que sempre quando eu puder eu vou estar respondendo vocês ou vocês podem estar mandando um e-mail aí para mim que eu vou estar respondendo então vamos para o passo a passo esse aqui é o molde que a gente vai usar, são três folhas, uma, duas, três vou fazer o recorte dos desenhos deixando uma margem de 5mm já recortei aqui as partes dos desenhos, são sete partes ao todo então todas essas partes vão ser recortadas de partes retas de garrafa PET como essa garrafa aqui, que é toda reta aqui nessa parte então a gente vai aproveitar toda essa parte reta então vou mostrar para vocês as principais garrafas que eu vou usar nessas partes maiores então para essa parte do corpo do avião, vou fazer de uma garrafa dessa aqui que é a conta, dessa parte aqui da largura para aproveitar a altura da garrafa e aqui no comprimento sobra um pouco pode ser essa de splite ou pode ser da casa de Fanta ou qualquer outra que dê para acoplar o desenho para fazer a asa também vou usar uma da mesma a mesma garrafa, é a mesma que eu usei na parte do corpo para fazer a cauda vou usar essa daqui de um litro de guaraná assim nessa posição que é praticamente a continha aqui e essas outras partes vocês podem fazer das partes que sobraram dessas garrafas dos cantinhos que sobraram dessas garrafas ou de qualquer outra garrafa que tenha partes reta então vou tirar aqui essas partes curvas das garrafas tanto da cabeça como do fundo aqui e deixando só as partes retas para a gente já recortar seguindo o molde já tirei as partes curvas de todas as garrafas deixei tudo assim reta e vou fazer a demonstração de como eu faço um recorte em um desenho e depois vocês apliquem essas instruções para recortar os outros desenhos também vou prender aqui no começo com dois clipes vou colocar algum clipe aqui também nessas partes mais curtas deixar assim só para o papel não fugir e vou tirar essas partes maiores aqui, essas sobras já fiz o recorte aqui deixando uma margem igual a margem que eu deixei no papel e agora eu vou distribuir clipes em todo esse lado e aqui no fundo vou deixar só esse lado livre para me fazer o recorte e o sistema é esse aqui agora vou fazer o recorte agora com precisão eu vou fazer esse recorte aqui desse lado todinho eu posso até recortar a metade e já coloco o clipe na parte que foi cortado para não fugir o desenho e depois vou fazendo assim depois quando eu terminar de fazer esse corte coloco esses clipes para cá recorto desse outro lado depois tiro os clipes daqui e recorto esse lado e assim vou fazendo até recortar ele todinho vou recortar aqui e de volta daqui a pouco já recortei um lado, vou passar os clipes agora para o outro lado e recortar desse lado assim, já passei os clipes para o outro lado agora vou recortar esse lado de cá pronto, já recortei aqui agora vou tirar os clipes das cabeças e da ponta jogar para aqui e cortar a cabeça e a ponta sempre lembrando antes de fazer o recorte ver se não tem alguma parte dobrada aqui estica direitinho para sair tudo certinho já fiz o recorte aqui agora nessas partes onde tem essas bordas aqui a gente vai fazer esse risco interno aqui está aqui e esse outro aqui também dos dois lados vamos riscar com o lápis permanente então tira o clip de cima que está atrapalhando e risca já passei aqui, nesse aqui eu fiz só uns pontilhados só para mim não me perder e aí vocês fazem esse procedimento com as demais peças esse mesmo jeito aqui eu recorto aqui por fora e aqui por dentro passo o risco esses outros desenhos também e as outras peças, essas aqui também passam o risco aqui quando fizer o recorte por fora e não tem segredo vou fazer o recorte das demais peças aqui daqui a pouco eu volto esqueci de falar também aqui que nesse desenho da parte do avião vamos fazer aqui um corte com estilete onde tem esses traços esses três aqui e esses dois aqui é só apoiar aqui na mesa e recortar se não der para apartar tudo mas pelo menos marcar depois tira aqui e afunda o estilete já fiz o recorte aqui recortei os três riscos e esses dois do meio só é nessa parte do corpo essas outras partes esses riscos aqui nem existem depois eu corrigi e o modo tirei isso aqui também é só para dobrar partes de dobra então com recorte interno só do corpo do avião essa parte aqui como eu falei vai ser na folha de pé dobrada então vou recortar aqui logo o papel bem na linha aqui já recortei aqui já é só encostar no cantinho prender com os clipes aqui essa parte todinha e fazer o recorte aqui já prendi aqui fiz o recorte já agora eu vou passar aqui riscar esse risco interno do lado e do outro já recortei essa daqui agora eu vou só recortar demais agora eu vou recortar a parte da calda e recortei essa parte também já recortei essa outra parte também já risquei aqui essa parte aqui também está pronta agora eu vou fazer as pá são quatro peças depois de recortada a gente marca o lugar do furo aqui uma já está pronta e depois a gente vai usar o mesmo molde para fazer as demais e tem que ser é bom aproveitar gente essa parte de hélice que da parte perto que é assim curva nesse sentido e não assim porque se fazendo assim já vai ficar a asa já vai ficar um pouco fechadinha para pegar mais o vento melhor então eu vou recortar essa daqui também já recortei as quatro pá aproveitei aqui duas de um plástico transparente depois eu vou colorir mesmo agora eu vou recortar essa parte do complemento do corpo 2 já recortei um lado vou já cortar o outro lado já está pronta essa parte também agora eu vou recortar a parte da gabina essa parte aqui a gente pode cortar aqui reto depois faz esses cortezinhos aqui e depois é só dobrar para dentro assim e cortar por aqui fica difícil de cortar essa rebabaca com a tesoura corta com estilete assim essa daqui já está pronta ela vai ficar assim esqueci de falar que é bom fazer os riscos aqui esse e esse assim e essa peça também é bom aproveitar também de um aperto que já esteja com esse formato aqui curvado para ficar melhor de encaixar então aqui eu já tenho todas as partes recortadas vou pegar essa parte aqui da calda e vou dobrar ela assim juntando centralizando aqui vincando aqui depois dobra aqui para trás aqui centralizando aqui com a lateral aqui para ficar assim e do outro lado também dobrar para lá vai ficar assim e agora a gente vai fazer com que essa essa parte aqui fique reta desfazendo assim até ela ficar retinha já acertei aqui mais ou menos vamos pegar ele e encaixar aqui no corpo o corpo fica nessa posição e ele aqui assim nessa posição então essa parte aqui do meio vai entrar aqui por baixo no risco do meio e as duas laterais uma para um lado e uma para o outro já está semi encaixada aqui é só vou empurrar o resto pronto vai cair uma asa para um lado uma asa para o outro e essa daqui vai ficar em pé que depois a gente ajeita o resto que precisar agora eu vou dobrar o corpo assim para dentro e vou centralizar aqui risco com risco os dois riscos foram feitos aqui para vocês entenderem melhor tem risco de um lado e risco do outro aí eu vou traspassar aqui centralizando risco com risco coloco um clipe aqui na cabeça segurando deixando certinho centraliza aqui a parte de baixo também vou pegar uma folha de estilete dessa do fino vou esquentar no fogo e vou fazer quatro cortes um aqui no começo vem no começo outro no final e mais dois dividindo ao meio assim as vezes quando as partes ficam bem juntas com a faca quente acaba unindo uma da outra mas no meu caso aqui não uniu ficou soltando aqui mas eu vou fazer a tirinha agora uma tirinha assim do próprio pet na mesma largura dos cortes que foi feito coloco o fogo numa ponta para virar uma cabecinha e agora eu vou simplesmente costurar aqui eu vou pegar essa ponta aqui vou colocar aqui por dentro por baixo para sair aqui nesse primeiro buraco para cá e agora ele continua aqui vou entrar por esse e sair por esse outro e depois entrar nesse aqui já passei aqui no terceiro puxadinha e agora vou entrar no quarto aqui para dentro agora aqui eu puxo estico bem depois de esticar um pouco bem eu coloco um pouquinho de cola aqui por dentro e dobro ele ao contrário assim para dentro eu uso a cola 793 da Tecbond depois de colado se quiser pode estar cortando o excesso agora a gente vai imprensar aqui e juntar essas duas linhas aqui que é para a gente derreter o plástico aqui e fechar porém se a gente for apertar aqui sem colocar nada aqui dentro ela vai acabar amassando aqui já amassou aqui deixa eu mostrar aqui já amassou aqui aqui no meu caso eu vou usar um frasco de colírio aqui por dentro por dentro protegendo para não deixar amassar aqui no canto então eu vou começando aqui pelo começo junto aqui bem juntadinho aqui e agora eu vou pegar o ferro de soda e vou derreter aqui o plástico até o traço demora um pouquinho para deixar esfriar e aí eu levo a minha mão mais para frente um pouquinho e faço mais um pedacinho e assim vou fazendo até o final já concluí aqui agora é só bater para o frasco cair aqui pelo fundo e essa parte aqui também já está fechadinha e aqui eu posso colocar cola aqui do meio para ela juntar aqui assim e acertar mas aí depois eu acerto aqui já colei aqui agora é só ir segurando aqui e tentando acertar aqui a orelha para um lado para o outro até ela ficar retinha agora eu vou pegar essa parte aqui da gabine vou centralizar aqui colocando esses dentezinhos por baixo centralizo aqui direitinho aqui assim vou marcar aqui dois cortezinhos um aqui em cima na linha do dente e aqui do outro lado proporcionalmente e vou fazer dois cortes com estilete quente já queimei aqui só eu queimar com as partes bem unidas ele colou agora eu vou pegar uma tirinha aqui da mesma largura do rasgo que eu fiz vou queimar na cabeça vou pegar o lado que não foi queimado colocar por baixo em um dos buracos e voltar pelo outro por cima depois estica direitinho estica bem esticado dobra para cá assim pode estar colocando um pouquinho de cola aqui e colando aqui para segurar melhor eu vou dar um pingo de cola da Tecbond 793 e vou jogar um pouquinho de bicarbonato aqui pelo meio já colei aqui agora vou só tirar esse excesso que está passando vou fazer esse mesmo processo que eu fiz aqui vou fazer aqui nesse outro dente do meio pronto já fiz aqui no meio também agora ele ficou bem junto agora eu vou dobrar vincar ela para cá bem na risca que a gente marcou do outro lado também essas orelhinhas aqui também um pouco para cá assim a marcação dessas aqui no molde quando eu rasguei essa daqui no corpo não tinha ainda a marcação dessas orelhinhas aqui mas depois eu acrescentei no molde então quando você for fazer esse rasgo aqui você já faz esse aqui também que já está no molde então agora aqui é só encaixar aqui assim os largos e os straight já encaixei aqui quem quiser pode estar afastando aqui um pouquinho com estilete colocando um pinguinho de cola e solta em todos os quatro cantos já encaixou aqui ficou bem encaixado a marca da cola que eu joguei bem coladinha e agora essa boca aqui eu vou fazer com que ela fique o mais redonda possível sem ficar oval aqui não vai ficar o 100% mas a gente se baseia por esse outro lado aqui depois a gente completa com a caneta mas fazer com que ela fique mais redonda possível e colocar ela em cima de uma chinela assim uma chinela velha e circular consegui fazer uma marcação assim com a caneta preta e agora vou só completando aqui e agora vou fazer o recorte com estilete então estilete estando bem amolado é só e tive como se fosse cerrando assim com cuidado para não se cortar e cortar bem em cima da risca arrudeando é bom com esse estilete estreito aqui já cerrei aqui cortei se ver que ficou alguma rebarba só e acertando e tirando já está pronta essa roda aqui vou deixar de lado aqui um pouquinho agora vamos pegar essa parte aqui que é o complemento do corpo 1 vamos pegar essa parte mais larga aqui essa daqui é mais estreita pegar essa mais larga colocar para dentro do avião aqui centralizar o risco com o final do avião aqui e eu traspassar assim e fazer com que ele fique mais justo aqui possível aqui no avião nessa parte aqui e que aqui não fique torto tem que acertar aqui vamos colocar cola para colar aqui nessa parte já colei aqui ficou bem justo só que como eu vou colocar uma borracha aqui apertado então não vou confiar nessa cola aqui 100% então vou pegar a folha do estilete e vou fazer 4 cortes uma aqui na beiradinha e outra aqui eu vou deixar um espaço maior aqui um pouco depois fazer mais 2 entre um e o outro já fiz os 4 aqui agora do mesmo jeito vou fazer pegar uma tirinha da mesma largura dos furos que eu fiz colocar fogo na cabeça e agora vou costurar colocando primeiro aqui por baixo nesse primeiro buraco depois entra por esse depois volta por esse e entra por esse por outro e agora é só repuxar bem aqui e colocar cola aqui e deixar ele colar aqui nessa face coloquei cola aqui agora vou usar o alicate para não colar o dedo junto agora é só tirar o excesso aqui cortar o excesso e aqui agora nessa posição como falei essa parte mais larga é a parte que pega no avião e aqui na outra boca aqui vamos encaixar a roda de borracha até chegar ao risco aqui quanto mais a roda entrar apertada melhor porque não vai sair fácil já encaixei aqui agora vou só jogar um pouquinho de cola aqui agora vamos pegar essa outra parte aqui que é a parte do complemento do corpo 2 coloca ela encaixada aqui por dentro assim ela é como se fosse um funil e estica assim para ficar bem encaixadinho nos cantos então aqui eu vou colocar cola aqui já vou esticar aqui no lugar já deixando ela ficar encostando bem no cantinho lá na borracha já colei aqui aí vai ficar assim e agora é só você deixar cair um pingo de cola ali no canto joga o bicarbonato no outro canto aqui ou coisa só em dois cantos acredito que já resolve colei em três cantos aqui para segurar melhor essa parte aqui já foi concluída agora vamos partir para a parte das asas então essa foi a primeira parte desse passo a passo de como fazer esse avião e a segunda parte eu vou estar postando em seguida o mais breve possível então se vocês já gostaram deixe seu like se inscreve no canal se não for inscrito ainda deixe um comentário compartilha com outras pessoas e é isso aí quem tiver interesse no molde vou deixar as instruções aí na descrição do vídeo de como está adquirindo o molde e qualquer dúvida que tiverem pode perguntar aí que eu vou estar respondendo sempre que eu puder é isso aí um abraço a todos fiquem com Deus fui